Você já deve ter percebido que nas ruas, muitas motos elétricas, as chamadas scooters, têm se tornado cada vez mais comuns nas ruas. Isso é uma beleza, por conta dos benefícios, não só para o meio ambiente, elas não poluem, não é verdade, mas também para o bolso, a gasolina, o álcool, tudo lá em cima, caro demais. Elas se tornaram uma ótima opção de investimento para encarar essa correria nossa do dia a dia. Porém, olha só, como qualquer outro veículo, o uso delas exige, sim, algumas regras básicas. Há três meses, a vida do Danilo mudou radicalmente por conta desse motivo aí, a compra de uma scooter elétrica. A ideia surgiu na tentativa de controlar os gastos com o deslocamento, que fizeram com que os passeios de rotina se tornassem mais práticos e também mais baratos. Surgiu primeiro do preço do combustível, atrás de mobilidade também urbana, da facilidade, do tempo, ter uma agilidade maior para conseguir chegar nos compromissos e tudo mais. Então, surgiu daí. O primeiro passo foi esse, realmente, o preço do combustível lá em cima, tentar reduzir o custo mensal e aí comecei a procurar alternativas que fossem mais fáceis e menos custosas para o dia a dia. O motor da scooter fica na roda traseira e a bateria é essa caixa preta que está entre o banco, que pode ser recarregada a qualquer momento, mas como todo veículo, a scooter tem suas limitações, por isso Danilo organiza a rotina e os trajetos. Realmente é questão de organizar o tempo, de ajustar o tempo ali, a moto, a scooter elétrica, não é nem uma moto, então é uma scooter elétrica, ela não pode pegar rodovia, então eu tenho que me organizar para fazer as vias dentro da cidade, então tem que se organizar para isso. Mas ela tem também a facilidade de chegar normalmente onde o carro não chega, parou no farol, ela consegue avançar e ir mais para frente. Então, no final das contas, acaba chegando mais ou menos ali no mesmo tempo. A praticidade que começa já na hora de ligar... Tem atraído cada vez mais pessoas a procurar pelas scooters elétricas, não só no país, mas também aqui no interior paulista. Nesta loja em Rio Preto, por exemplo, as vendas cresceram cerca de 40% nos últimos cinco meses. Aumento motivado pelos diversos benefícios, que tem atraído cada vez mais compradores. O principal motivo é o aumento da gasolina hoje em dia. Com o aumento da gasolina, muita gente vem procurar para alguma coisa que economize mais. Consequentemente, as scooters elétricas, elas vêm fazendo muito sucesso hoje em dia. Porque é a eletricidade, você coloca na tomada e ela anda. Mas é importante ressaltar que há diferença entre as scooters e outros como as bicicletas elétricas. Para esses veículos, se dá na potência do veículo, na potência da capacidade dele e na velocidade e mais outros quesitos. Como, por exemplo, a bicicleta elétrica, a bicicleta é até 350 watts de potência. Ela atinge no máximo 25 km por hora e ela não pode ter o acelerador e não pode funcionar de forma em que... Ela tem que funcionar quando o condutor, quando o ciclista pedala, utiliza a bicicleta. Mas para sair pilotando por aí, é preciso ficar atento. Pois as mesmas regras que se aplicam para as motocicletas comuns, também valem para os ciclomotores. É obrigatório ter o registro, o licenciamento e o emplacamento desse veículo. Porque ele foi equiparado a um ciclomotor, ciclo elétrico. É como se fosse uma moto, mas só que uma potência menor. O ciclomotor, ele tinha até 50 cilindradas de potência. Quem decidiu investir no veículo, não se vê mais sem a alternativa. Ela é muito fácil, ela me leva onde eu quero, onde eu preciso. Ela tem uma autonomia de 45 km, ela atinge uma velocidade de 40 km. Então, assim, é muita praticidade, é fácil, não polui o meio ambiente, porque ela é elétrica. Então, assim, é realmente fantástico. Era exatamente o que eu procurava, o que eu precisava. Então, só benefícios. E para evitar dor de cabeça e sair por aí tranquilo, é importante seguir as orientações. Obrigatoriamente, a pessoa vai ter que estar com a categoria da CNH, categoria CNH A ou ACC. O veículo tem que estar registrado, licenciado e emplacado. Não estando em qualquer uma dessas circunstâncias, o condutor vai estar sujeito às infrações de trânsito. Como, por exemplo, conduzir veículo de categoria diferente ou não sendo habilitado, dependendo da situação. E conduzir, ou, e no caso em específico da moto, conduzir veículo não registrado, não licenciado. Podendo, inclusive, essa moto, essa bicicleta, essa scooter elétrica, ela está passiva de ser recolhida ao pátio.